Netinho, Netinho Brito Beleza, beleza, mais uma pra vocês aí com todo carinho Duas vezes por semana Ela faz brilhance aqui Cuida bem da minha casa E não sabe o que sinto por ti Estou apaixonado, ela precisa saber Que os meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Este tipo de romance só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Ela precisa saber Que os meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Morro de saudade Diarista, eu me encantei Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Dearista, esquece da casa e vem cuidar de mim Quando eu estou cantando Quando eu estou cantando minhas canções de amor Fiquem quietos para ouvir silêncio por favor Eu também estou cantando a minha dor, a minha solidão Estou cantando a minha dor, a minha solidão Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Por você eu fui amado Te dei calor e muito mais Eu curtia quando a gente fazia amor Te esqueceu, mas continua e continua Te esquecer jamais Hoje sofro recordando aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Que eu sinto no meu coração Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Que eu sinto no meu coração Beleza, beleza Mais uma pra vocês aqui com todo carinho Netinho Brita aqui ao vivo Mais uma vez aqui no canal, tá bom? Beleza, você não foi inscrito aí no canal Por favor, se inscreva aqui no canal Compartilha aí, tá bom? Beleza, pra chegar mais pessoas aí, tá bom? Prazer estar aqui fazendo essa festa linda com vocês todos os dias Beleza? Netinho Brita É alta madrugada E eu aqui sem você, passa o dia, passa a noite E eu não sei te esquecer O que você fez comigo Eu te amo e não consigo Eu te amo e não consigo Eu te amo e não consigo A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhã Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que sem ninguém O que você fez comigo, pra me dominar assim O que você fez comigo, pra me dominar assim Eu te amo e não consigo Não consigo mais te afastar de mim Quando chega a noite e bate o desespero Deito do meu lado, sobra um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que sem ninguém Que eu passei sozinho que sem ninguém